Manuel da Costa Ferreira atolha a Hidacne e a Programa Fiscalização Comissão F-Parlamento Nacional e a Município Manufari sexta semana. Manuel informa a parteira de serviço e a Centro Saúde Internamento Município Manufari, a mutu que não é nem, mas é suficiente para o atendimento da comunidade, incluindo pessoal limpador e idade, não é suficiente. Também precisa ao recrutamento também para parteira na rua, não limpador rua, nem bebele reforça serviço e a Centro Saúde. Muita parteira de serviço e a Unicípio Manufari, não é suficiente para o atendimento da comunidade, não é suficiente para o atendimento da comunidade. Agora, nós estamos a ter a gestão de trabalho em uma rua, não digamos, não é suficiente para o atendimento da comunidade, não é suficiente para o atendimento da comunidade, não é suficiente para o atendimento da comunidade. Entretanto, o município Manufaia é composto de postos Saúde Sanulo, postos Ciscaualo, móvel Ruanulo Recintolo, Celestina Teles e Lugayo Ziemén.